A paz do Senhor, crianças! Estamos começando mais uma EBD Online. E que bom que você está aí. Deus abençoe a tua vida, criança. Mas agora, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por ter chegado até aqui, onde iremos aprender mais uma lição bíblica, Senhor. Abre as nossas mentes, prepare o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Eu que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças! E aí, já separou tua Bíblia, a tua lição? Vamos conhecer mais uma lição. Hoje estamos na quinta lição. Neste trimestre, estamos conhecendo a viagem do povo de Deus pelo deserto. E hoje estamos na nossa quinta lição. Mas, vou te dizer qual é o nosso título de hoje. Ó, é sobre Páscoa. Mas espera um pouquinho. Antes, vamos para a nossa leitura bíblica. Abre a tua Bíblia. A leitura bíblica está hoje lá no segundo livro da Bíblia. Lá em Êxodo, Êxodo 11 e o primeiro, que diz assim, ó. Diz-se então o Senhor a Moisés, enviarei mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa praga, ele deixará você sair. Expulsará totalmente. E depois tem o Êxodo, você vai lá, só vira a página, o capítulo 12 e o versículo 26, que diz assim. Quando os seus filhos lhe perguntarem, o que significa essa cerimônia? Em outras Bíblias dizem, culto. Esta é a nossa leitura bíblica. E vamos para a nossa lição de hoje, que fala sobre a Páscoa. Espera aí. Mas não é a Páscoa do chocolate, do coelhinho da Páscoa. Oh, 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 oh. Não. Essa aqui tem um significado muito importante de um sacrifício. Vocês lembram que na lição passada, nós estudamos sobre as nove pragas. E que Deus enviou dez pragas sobre o povo do Egito. Então, a décima praga. O Faraó não queria libertar o povo da escravidão. Então, Deus avisou, mandou avisar por Moisés e Arão, que mandaria mais uma praga. E Deus não é de conversa nem de mentira. Ele enviou a décima praga. A décima praga mataria todos os primogênitos. O que é primogênitos? Vocês talvez não possam saber o que é primogênitos. Primogênitos é o primeiro filho, o primeiro animal. É sempre o primeiro. Então, Deus mandou a ordem para matar todos os primogênitos do Egito. Pois bem. Então, a Páscoa. A Páscoa, como nós sabemos, a nossa Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. É sobre um cordeiro. Deus pediu, deu a ordem para matar todos os primogênitos e mandou orientar que Moisés e Arão orientassem o povo israelita. Sabe qual foi a orientação? Que eles pegassem um animal, matassem ele e pegassem um pouco do sangue dele e utilizassem. Sabe pra quê? Pra colocar aqui, ó. Sobre as laterais. No batente, nas laterais da porta e em cima da porta. Esse seria um sinal que ali morava uma família israelita e não morava nenhum egípcio. Então, quando o anjo da morte passasse pelas casas, matando os primogênitos, quando chegasse numa casa onde tinha este sinal, o anjo não entraria para matar. Então, o povo de Deus cumpriu, matou um bezerro, um cabrito novo, aí pegou, cozinhou a carne, assou a carne. Deus mandou também preparar assapão sem fermento, usar ervas amargas e ficar com as roupas prontas. É quase como fugir, mas tudo dentro da ordem, do comando que o Senhor iria dar ao povo israelita. Então, todo mundo ficou a costos e chegou. À meia-noite, Deus enviou o anjo da morte, matando todos os primogênitos. Foi um oito muito triste para o povo egípcio, porque, infelizmente, não obedeceram ao Senhor. O Senhor deu várias oportunidades. O povo egípcio sofreu muito, por quê? Só por conta do seu líder, Faraó. Mas, então, eles mataram. O Senhor deu a ordem e matou todos os primogênitos. E, não sabe o que foi que aconteceu? Faraó também perdeu seu filho. Então, ele ficou muito angustiado. Mandou chamar Moisés e Arão. E disse, saiam do Egito agora. Vão adorar esse Deus que vocês querem, onde vocês acharem melhor. Mas, saiam do Egito agora. E o povo de Deus estava preparado para a ordem que o Senhor tinha mandado. Então, Faraó, rapidamente, deu a ordem em Moisés e Arão. Pegou o povo e foi saindo. Mas, Deus, Deus disse assim. Gente, aproveitem. Este é o momento para festejarmos. Deus deu a ordem, né? Que eles festejassem. Por que festejar? Imagina o povo sofrendo, escravo por muitos anos de Faraó. Então, chegou o momento de se libertar. Esse momento, esse grande livramento que Deus deu ao povo israelita. Então, eles pegaram e foram comemorar este grande evento. E eles chegaram e foram comemorar. Deus. Eles pegaram e foram comemorar. E houve, naquela época, há muitos anos atrás, houve a Páscoa. Como eles iam comemorar. E eles deixaram o ensinamento que todos os anos eles comemorassem a Páscoa com o pão e o vinho. Celebrando este grande livramento. Mas, quando o pessoal perguntasse assim, os filhos perguntassem, por que a gente está comemorando este evento? Aí eles pensavam, você não sabe, você não acompanhou. Foi porque, há muito tempo atrás, os israelitas, nenhum morreu. E todos os primogênitos do Egito morreram. Então, era o momento para agradecer. Mas, hoje, já não comemoramos a festa da Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque, agora, o Senhor encontrou o único justo, depois de muitos anos. O Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, pelos meus e os seus pecados, para livrarmos desse mundo cheio de pecados. Então, o seu sangue foi vertido lá naquela cruz, para salvar-nos. Então, este momento ficou marcado. Mas, você sabe que Deus, Jesus, não ficou lá. Morreu. Tudo acabou. Então, Ele morreu. Antes de Jesus. E, para a cruz, Ele juntou os seus discípulos. Sabe o que é que Ele fez? Reuniu os seus discípulos. E disse o que haveria de acontecer. Que Ele iria morrer numa reunião de cruz. Mas, que eles celebrassem. Porque, Ele viria. Sabe depois de quantos dias? Três dias. O Senhor ressuscitou. Então, glórias a Deus. Porque, Ele ressuscitou. Então, não acabou aí. Ainda havia esperança para nós. Então, o Senhor, Ele mandou celebrar. É o que nós fazemos hoje na Santa Ceia. Você ainda não, porque criança, você ainda é muito pequenininho. Mas, o adolescente é a partir dos 12 anos e os adultos. O que vocês veem no culto lá na sua igreja? Eles se reúnem para comer do pão e do vinho. O pão significa o corpo de Cristo naquela cruz. E o seu sangue, simuliza o último vinho onde nós tomamos. Para celebrar, para lembrar daquele duro sacrifício. Que foi por amor a mim e a você. Que nós não possamos esquecer do seu grande sacrifício. Que possamos honrar, obedecer ao Senhor. E glória a Deus, porque Ele ressuscitou. E em breve, muito em breve, nós estaremos com Ele lá no céu. Para cantarmos eternamente ao Senhor, o Senhor. Amém, crianças? Agora, vamos para a nossa memória em ação. Abre aí a tua Bíblia no livro de Coríntios. 1 Coríntios, você vai abrir a tua Bíblia, no versículo 5, no capítulo 5 e o versículo 7. Que diz assim, ó. Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. 1 Coríntios 5 e 7. Acompanha aqui o dia, ó. Vamos lá? Repete aqui. Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. 1 Coríntios 5 e 7. Vamos repetir aqui mais uma vez? Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. 1 Coríntios 5 e 7. Foi o que a gente acabou de estudar. Que o sacrifício não precisou, não é o Cordeiro, não era mais o Cordeiro. Foi Cristo Jesus que sofreu naquela cruz a morte de cruz, a morte mais cruel que existia na época. Para sacrificar, para por mim e por você, crianças. E que você possa abrir o seu coração e receber esse Deus que te ama e provou este lindo e grande amor. Deus abençoe. Não esquece da próxima aula, tá? Não falta. Nós te esperamos. Fica na Santa Paz de Cristo. Até mais, crianças. Paz do Senhor. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.